Quem acha perfeito compensar o ato nesse ato? É! Sai de uma data! Tem mais uma? Pode! Nós estamos aqui na escola de Espírito 3 comemorando o Natal junto com os amiguinhos da escola, vai! Nós estamos comemorando o... Natal! Natal! Por que você ficou triste? Tem mais uma data muito legal, vai! Natal! 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 Tem mais uma? É! As professoras também são muito especiais, vai pessoal! Natal! 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 Tabii hito! Obrigado Papai Noel! Obrigado! Feliz Natal! Muito obrigado !